Olá meus amores do canal cultivando suculentas e plantas, eu vim hoje na casa de uma amiga E aí eu decidi mostrar pra vocês um tacto meio que é estiolado, vocês acreditam? Já deixa o seu like aí, é muito importante pro canal, tá? Não reparem meu cabelo, a gente tá assim mesmo, tá muito calor gente aqui no Rio Olha gente, tá muito sol, muito sol, muito forte E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, gente Pega muita luminosidade, vou virar a câmera pra vocês verem Olha, pega muita luminosidade, mas a prateleirinha fica aqui Olha gente, um tacto meio que é estiolado Gente, a cor é por causa do verde da... Vou trazer pra cá pra vocês verem Vocês vejam isso gente, vocês estão vendo? Olha aqui gente, que crime, eu vou matar ela Ele precisava ficar aqui gente, mas não tem como Tá vendo gente, olha, cacto estiolado gente Isso é muito difícil estiolar, é só uma orelha de Mickey vermelha Olha só, as trombinhas finas, coitadas Fica aqui, nossa prateleirinha Olha gente, nem dá pra coisar por causa da... Que horror gente, por causa da luz Olha isso Então gente, cacto e suculenta É na janela, onde pega sol Assim, ok? Senão você vai ter os cactos sem orelha e sim com cabelos espetados Estiolamento Tá bom? Fica a dica pra vocês, um beijo no coração Deixa o seu like, compartilha esse vídeo Mostrando essa beldade aqui maravilhosa Tá bom gente? Um beijo, tchau tchau Então pessoal, trouxe... Olha só pessoal, tem mais Pensei que tinha acabado o vídeo, mas não Olha só O castelinho de fada existiu lá do Índia de Centro pra vocês Tá vendo? Aí o que que eu fiz? As peperonhas Tomando um banhozinho pra refrescar É porque a senhora que mora aqui, ela trabalha muito Ela não tem tempo Entendeu? Aí ela já bota nos lugares adequados Tem a espada prata, né? Que também foi regada A de boia branca Outro aqui, ó gente É as mamilárias também Até que elas estão bem, né? Mas mesmo assim elas estariam mais gordas Apesar que essas ficam ali, gente Naquela é liberal ali Tá bom Tá bom Essa daqui Também tá bem E agora falta regar só a... Só meu cuca também, coitada Não precisa passar tanta sede assim, né? Olha isso, gente Gente, esse aqui Eu fiquei muito desesperada Porque eu nunca vi um cacto mickey assim Quem já viu aí? Ai, gente Vem compartilhar com vocês Esse passeio E aproveitei pra mostrar essas plantinhas E mostrar o charlamento de cactos Que cactos não podem ficar dentro de casa Vocês precisam de sol Sem nenhuma desculpa Deixa o seu like aí E compartilha esse vídeo com seus amigos Um beijo Tchau, tchau Bom, pessoal Ficou assim Agora ela vai melhorar, gente Gente Eu tô achando engraçado Eu botei todas aqui, ó Aqui pode, pessoal Olha só Tá vendo? Vamos ver se ela vai trocar, né? Espero que vocês tenham gostado do resumo aqui Dessa experiência aqui Um beijo no coração de todos Tchau, tchau